Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O ex-secretário de Saúde Rodrigo Tobias, o homem que assinou a nota de empenho que selou a compra suspeita de 28 respiradores, João Paulo Marques e Perseverando da Trindade Garcia Filho, foram chamados para prestar depoimento na CPI da Saúde. E a decisão foi tomada nesta quarta-feira, na primeira sessão virtual da comissão, após o desembargador Arimoutinho autorizar a retomada das investigações sobre negócios suspeitos firmados durante a pandemia da Covid-19. Rodrigo Tobias, que deixou o posto no dia 7 de abril, um dia antes do negócio ser fechado, será ouvido na próxima segunda-feira, às 14h. A CPI quer saber como foi o processo de negociação que culminou com a escolha, no dia 8 de abril, da FJAP comercial do empresário Fábio Passos, para fornecer os aparelhos, tendo em vista que a especialidade desta empresa é o comércio de vinhos. Na sexta-feira, às 10h, João Paulo Marques, que chefiou a Suzã entre a demissão de Tobias e a nomeação da atual secretária, Simone Papaz, deverá explicar por que assinou a nota de empenho no dia 8 de abril, concretizando o negócio suspeito de dar um prejuízo ao Estado de mais de R$ 1,4 milhão. O detalhe, neste caso, é que João Paulo ficou no posto apenas no dia em que o empenho foi assinado. O ex-secretário adjunto, perseverando da trindade, também presta depoimento nesta sexta-feira. Acompanhe os detalhes sobre essa notícia nos links abaixo. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.